Para atravessar a BR-153, os pedestres encontram dificuldades. Além de alguns veículos não pararem para realizarem a travessia, agora não existe mais faixas de pedestres. Nesse local, no final da Cônego, quem transita por aqui reclama desse problema. Aqui é horrível. Já fui quase atropelada. Às vezes um para e o outro não para. A senhora passa por aqui frequentemente? Todo dia. E aí essa... Todo dia, pela manhã e à tarde vai trabalhar. Todo dia. É um perigo aqui. Eu moro aqui, eu vejo o trabalho que passa o pessoal. Mas sem a faixa? Vai. Sem a faixa, eu tenho orientação da polícia rodoviária. Porque quando eu entrar na faixa, eu estico o braço. E aquele que não respeita, me fala agora. É muito perigoso aí, né? Passando pra lá e pra cá ali, não tem marcado nada aí. Só que agora está tendo um acidente aí. Todo dia, sim. Todo dia. Todo dia. E eu acho que está faltando uma faixa de pedestre? Está faltando, com certeza. É pouco que respeita. A maior parte não respeita a gente, não. Você usa aqui esses três todos os dias e toda vez essa dificuldade? Eu trabalho bem aqui no prédio do Simão aqui todo dia, todo dia. Eu passo aqui duas, três vezes, todo dia. Tem que ficar aguardando alguns minutos? Isso. Todo dia. Alguns atravessam com medo e outros quase são atropelados. Foi o caso do senhor Ivanilto, que por pouco não foi vítima de acidente. Senhor, o carro quase lhe atropelou aqui. Está complicado, viu? Esse jeito aqui, sem essa faixa, né? Está horrível. Sem a faixa, ninguém respeita. Ninguém respeita. Se você não correr, é atropelado. Sentindo muita dificuldade pra atravessar aqui. Muita dificuldade. No local, passam vários estudantes que correm risco, assim como os outros pedestres. BR movimentada, que faz falta a faixa de pedestre.